Nesta primeira revisão, a estimativa da safra de laranja do Cinturão Citrícola de São Paulo e Triângulo Sudoeste Mineiro é reduzida para 267 milhões e 870 mil caixas. A queda é de mais de 26 milhões de caixas em comparação à estimativa inicial, o que equivale a aproximadamente 9% e fica menor do que a safra passada, apesar de um ano com mais frutos nas árvores. A principal causa é a piora no regime de chuvas. Volumes abaixo da média histórica já eram previstos, porém o déficit hídrico foi muito mais drástico e resultou em uma seca implacável no Cinturão Citrícola. A escassez de chuvas está afetando fortemente os pomares de sequeiro, especialmente os mais adensados e com porta-enchertos menos tolerantes ao estresse hídrico. Até mesmo os pomares irrigados estão sofrendo com a seca, pois em muitos casos não há água suficiente para atender completamente à demanda desses pomares. O quadro de seca foi agravado pelas geadas que atingiram principalmente as regiões do Sul, Sudoeste e Centro, no mês de julho. Em casos isolados, plantas chegaram a morrer, sobretudo as mais jovens, mas no geral as geadas causaram danos nas folhas, ramos e frutos, com maior frequência nos talhões de baixada. A combinação da estiagem com as sucessivas geadas culminaram em uma gradual degradação da safra, que vem sendo constatada à medida que as colheitas avançam e revelam números completamente atípicos. De forma geral, as laranjas reestimativas estão excessivamente miúdas e a queda prematura de frutos atinge um de seus maiores índices. Vale destacar que esse número da primeira reestimativa de safra é uma fotografia do momento atual, que leva em consideração dois anos consecutivos de seca extrema e que as chuvas devem se restabelecer dentro da normalidade em meados de outubro. A segunda reestimativa de safra será feita no dia 10 de dezembro desse ano. Música